Sr. Primeiro-Ministro, Dr. José Ulisses Correio Silva, Excelência. Sra. Ministra da Justiça, Dr. Joana Rosa, Excelência. Ilustres convidados, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à cerimónia de tomada de posse da Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, Dr. Euritz do Nascimento Gonçalves Mascarenhas, nomeada através da Resolução do Conselho de Ministros nº 14-2023, de 8 de fevereiro. Assim, para fazer a leitura do termo de posse da Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, chamo a Diretora de Gabinete da Ministra da Justiça, Dr. Sandra Souza. Muito bom dia a todos. Passo agora a leitura do termo de posse da Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania. Aos oito dias do mês de março de 2023, pelas 9 horas e 30 minutos, na Cidade da Praia, no Salão de Banquetes do Palácio do Governo, na presença de Suas Excelências, o Primeiro-Ministro, Dr. José Ulisses Correia e Silva, e a Ministra da Justiça, Dr. Joana Rosa Amado, compareceu à Sra. Dr. Eurides do Nascimento Gonçalves Mascarenhas, a fim de ser empossada no cargo de Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, para o qual foi nomeada por Resolução do Conselho de Ministros, nº 14, barra 2023, publicada no Boletim Oficial nº 24, segunda série de 8 de fevereiro. Para tal, convido a Sra. Dr. Eurides Mascarenhas a fazer a leitura do juramento. Bom dia. Juro, por minha honra, cumprir com a leidade e zelo as funções que me são confiadas, com fidelidade total à Constituição e às demais leis da República. Muito obrigada. E tendo prestado juramento a que se refere o artigo 16, nº 2 da Lei 102, barra 4 Romano, barra 93, de 31 de dezembro, foi-lhe conferida a posse, por Sua Excelência, a Ministra da Justiça, Dr. Joana Gomes Amado, para constar. E devidos efeitos, celebrou o presente termo de posse, que depois de lido em voz alta, vai devidamente assinado pela empossada, pela Sra. Ministra da Justiça e por mim. Tchau. 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 Mais uma vez, bom dia. Tchau. 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 para um cabo verde de paz, assente na proteção e promoção dos direitos humanos de cidadania. Falar de direitos humanos, cidadania e direito internacional humanitário é uma questão de atitude que valoriza paz, respeito, liberdade, vida, saúde, educação, habitação, segurança, segurança, abordagem gênero, trabalho digno, justiça, tolerância, participação, oportunidade, reinserção social, família, no sentido de pertença a nível pessoal, familiar, social, profissional, local, nacional, regional e mundial, em todas as faixas etárias, com igualdade, equidade, sem discriminação, sem violência e inclusão com dignidade humana. A transversalidade e apropriação dos direitos humanos e cidadania são o garante da sua universalização através de forte disseminação de conteúdos nas escolas, nas Forças Armadas, na corporação policial, junto dos agentes prisionais, na comunicação social e nas redes sociais, contando com forte empoderamento dos parceiros e das comunidades em geral. Daí que também aqui abrimos um parênteses para dizer que vamos trabalhar reforçando e empoderando as associações locais porque serão, de facto, um parceiro primordial. É nossa missão contribuir para um Cabo Verde Paz assente na proteção e promoção dos direitos humanos e cidadania. Senhor ministro, senhor primeiro ministro, senhora ministra da Justiça, senhoras e senhores convidados, congratulamos com a candidatura nacional para membro do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas uma oportunidade para a projeção do nosso país enquanto Estado de Direito Democrático que promove e protege os direitos humanos e pretende dar a sua contribuição para a proteção e promoção dos direitos e da dignidade da pessoa humana enquanto valores universais. A apresentação da candidatura representará também um desafio que exige uma apurada articulação interministerial e o engajamento do setor público, do setor privado e da sociedade civil. Nomeadamente, na aceleração do cumprimento das obrigações, na apresentação dos relatórios e na implementação das recomendações e na criação de condições, portanto, da materialização, entre outros, dos princípios de Paris. Dos Estados eleitos como membros do Conselho de Direitos Humanos, espera-se que mantenham mais altos padrões de promoção e proteção dos direitos humanos e uma cooperação plena com o Conselho. Neste particular, o reforço da Instituição Nacional de Direitos Humanos com mais recursos e alinhada com os referidos princípios de Paris, constituirá um sinal claro do comprometimento de Cabo Verde no cumprimento das suas obrigações enquanto Estado-membro. Mas não tenho dúvidas que se trata de desafios ao alcance de Cabo Verde. Sendo este o ano em que Cabo Verde passará pela sua quarta avaliação no âmbito de revisão periódico universal, o PR, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, um esforço redobrado de todos será necessário para a melhor preparação possível desse processo e, em especial, para o apuramento cabal da implementação das recomendações da última passagem do país por esse exame, que aconteceu em 2018. Avaliação após quatro anos e meio. Deixamos aqui o apelo e o foco no reforço institucional e interministerial para garantir as condições da recolha e sistematização das evidências dos avanços registrados nesse domínio. Importante realçar a executar pela Comissão Interministerial na elaboração e apresentação dos relatórios, portanto aqui relatórios nacionais, ao abrigo das diferentes convenções de Cabo Verde e Partes, assim como um encorajamento a todos os atores, nomeadamente a sociedade civil organizada, a uma participação ativa e efetiva em todos os processos de avaliação e de reporting. Aqui também abrimos um outro parênteses para dizer que temos que trabalhar efetivamente com ativistas, fazer os jovens voluntários, trazer toda essa mais-valia para transferência desses conhecimentos e dessas informações e apropriação a nível local. Portanto, aqui, respeitando-se ao nosso país, através da submissão dos próprios relatórios paralelos, num ecossistema que concorrem com a sinergia necessária nesse domínio. Assumimos um mandato num contexto socioeconômico conturbado, num período pós-retoma da pandemia, onde os desafios não são poucos e os recursos não abundam. O nosso sonho é que possamos, em Cabo Verde, o país de Morabeso, defender mais humanização em todas as áreas de intervenção, sejam elas públicas ou privadas, instituindo uma verdadeira cultura de direitos humanos e cidadania. Mas aqui fazemos também um outro parênteses para dizer direitos e deveres. É nossa missão contribuir para um Cabo Verde de paz, assente na proteção e promoção dos direitos humanos e cidadania. A estratégia principal é definir prioridades no âmbito das recomendações internacionais, baseada nas convenções ratificadas por Cabo Verde, apostando no trabalho pedagógico e em ferramentas para o empoderamento dos parceiros no terreno, contribuindo com a assunção plena de atitudes condiscentes com a proteção e promoção da dignidade das pessoas, com destaque para as crianças, jovens, mulheres, pessoas com necessidades especiais, reinserção social e outros segmentos. A implementação do Observatório dos Direitos Humanos e Cidadania é de crucial importância, como instrumento de monitorização e avaliação do grau de cumprimento dos compromissos do país nesta dimensão transversal, a par da realização de estudos e reforço da estratégia de comunicação, bem como o processo de denúncias, seu tratamento e seguimento. Aqui contamos fortemente com a nossa cooperação internacional. De reaçar ainda, um dos instrumentos para incentivar o apelo à ação será atribuída este ano a nona edição do Prémio Nacional de Direitos Humanos, representada pela escultura Pomba Criola, símbolo universal da paz. Excelência, permitam-me neste ato endereçar uma palavra de reconhecimento e valorização do extraordinário legado recebido, tanto na especialização dos técnicos como na produção de material de suporte que constitui uma base sólida para reforço da divulgação e diversificação dos parceiros para melhor cobertura de forma permanente em todo o território nacional e diáspora, bem como o legado de uma instituição com alta credibilidade no cumprimento da sua complexa missão. A doutora Vera Duarte, a doutora Zelinda Coyen, a doutora Zaida Moraes de Freitas, merecem o nosso reconhecimento, os nossos agradecimentos pelo percurso e realizações, extensivo aos respectivos comissários de cada mandato, pontos focais municipais e equipa interna, que ao longo desses 18 anos de caminhada e desafios, muito profissionais, discretos, sempre disponíveis e incansáveis. Agradecemos a presença de todos e reafirmamos toda a nossa disponibilidade para reforçar as parcerias existentes e estabelecer novas, para o cumprimento estrito da Constituição da República, de Cabo Verde, do alcance do ODS, da Agenda das Nações Unidas 2030, Carta das Nações, portanto, aqui africanas, o PEDES 2, portanto, Desenvolvimento Sustentável, de todas as demais orientações de referência no âmbito dos direitos humanos, cidadania e direito internacional humanitário. Um parceiro especial será a comunicação social, com quem contamos, para nos permitir, com a aposta nas novas tecnologias de informação e comunicação, estar junto às comunidades de forma permanente. Comprometemos, publicamente, em tudo fazer, para ser merecedora dessa confiança e para, com humildade, dedicação, espírito de missão e responsabilidade, trabalhar em estreita colaboração com o Governo, serviços centrais e descentralizados, com o setor privado, com os parceiros internacionais, ONGs nacionais, associações comunitárias e a sociedade civil, para proteção, promoção, consolidação dos ganhos e reforço dos direitos humanos da cidadania em Cabo Verde, instituindo uma verdadeira cultura de direitos. Neste mês dedicado à mulher, pai, 19 de março, poesia, da árvore, da água e da erradicação da discriminação racial, o mês de março é um mês rico. Fica uma nota de apreço e admiração muito especial a todas as mulheres cabredianas internacionais, a nível nacional e na diáspora, mulheres que nos ensinaram o que é realmente fundamental para preservar a vida, transmitindo-nos valores e fazendo de cada um de nós as pessoas que hoje somos, respeitando as nossas diferenças, assente na construção de diálogos sustentáveis no mundo em permanente transformação. Um bem-aja e muito grata pela vossa presença, atenção dispensada. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora presidente. Temos a honra de convidar, sua excelência, o primeiro-ministro, doutor José Ulisses Correio Silva, a fazer uso da palavra. Tenha bondade. Obrigada. Muito bom dia, senhora ministra da Justiça, senhor presidente do Tribunal Constitucional, senhor presidente do Supremo Tribunal de Justiça, senhor presidente do Conselho Superior de Administratura Judicial, senhor provedor da Justiça, reverendíssima cardeal do Orlindo Furtado, senhor bastonado da Ordem dos Advogados, senhores embaixadores, representantes do Corpo Diplomático, todo o protocolo observado, gostaria, em primeiro lugar, de vos dizer que o primeiro-ministro está neste ato porque nós queremos sinalizar que se trata de alta prioridade em termos de políticas públicas, em termos de compromissos do país relativamente aos direitos humanos e à cidadania. Eu gostaria de começar por saudar a presidente Euridice Mascarens, desejar-lhe sucessos, a si e a sua equipa, e conto com todo o apoio e suporte do Governo na missão da Comissão, que é a proteção, promoção e reforço dos direitos humanos, da cidadania e do direito internacional humanitário em Cabo Verde, no estrito respeito pela autonomia e independência face aos poderes públicos e quaisquer interesses privados. Mas também, como resulta do próprio estatuto da Comissão, órgão consultivo e de monitoramento das políticas públicas nos domínios da cidadania e dos direitos humanos, queremos e devemos contar com a vossa colaboração. Gostaria de saudar a presidente Sessante, Zayda Freitas, reconhecer todo o contributo que deu enquanto presidente da Comissão e dizer-lhe que o Governo continua a contar com a sua colaboração em outras missões. E saudar o Dia Internacional da Mulher é uma boa coincidência estarmos a realizar este ato hoje, 8 de março, e é também uma opção o facto de desde a primeira hora Cabo Verde tem escolhido mulheres para estarem à frente desta grande missão de promoção dos direitos humanos e a cidadania em Cabo Verde. Cabo Verde tem tido um percurso positivo no reforço dos valores dos direitos humanos e da cidadania. É do interesse do país cumprir e implementar os compromissos que o país está vinculado através de convenções internacionais. São a expressão dos valores da dignidade humana e do respeito pelos direitos humanos em que acreditamos. É do interesse de Cabo Verde garantir e proteger os direitos das crianças, proteger e cuidar e aprimorar as liberdades, os direitos civis e políticos dos cidadãos, eliminar as discriminações de qualquer natureza contra as mulheres e assegurar a igualdade e equidade de género. Proteger os direitos dos trabalhadores migrantes e assegurar a sua boa integração. Não tolerar nenhuma situação de tortura, penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Não tolerar discriminação racial ou baseada no género ou em outras situações como preferências religiosas ou orientações sexuais. Garantir direitos às pessoas com deficiência. São causas nossas que devemos encarar com espírito de missão. Não são imposições externas, porque o país adere às convenções com liberdade e deve assumir os seus compromissos com responsabilidade. e se nós todos encararmos isto desta forma, será mais fácil desenvolvermos as nossas ações e os resultados que serão seguramente importantes. Cabo Verde vai realmente apresentar a sua candidatura para a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Nós devemos estar bem em casa para sermos exigentes a nível internacional. internacional. Por isso, este desafio é um desafio acrescido para que 2025-2027, que será o período em que Cabo Verde, sendo candidato e sendo eleito, irá desempenhar a sua missão, é um período que, a partir de agora, se fizermos bem até agora, temos de fazer ainda melhor para podermos merecer a confiança das organizações internacionais, das representações internacionais nas Nações Unidas para a nossa candidatura. Eu gostaria de fazer também uma referência ao Plano Nacional de Direitos Humanos. Põe uma tónica muito especial na educação, para os direitos humanos e a cidadania, nos currículos do ensino básico, secundário e universitário e na formação de professores. Isto é um domínio muito importante. A educação e a comunicação são fatores que sedimentam de facto os valores da dignidade humana, da tolerância e da cidadania responsável. Eu termino desejando, mais uma vez, sucesso. Sabe, eu rito-se, muito bem que pode contar com o governo, não só com o Ministério da Justiça, mas com todos os departamentos governamentais, porque isto é uma tarefa transversal e devemos contar cada vez mais com a sociedade, com as pessoas, com as organizações da sociedade civil, com as famílias, para podermos elevar ainda mais este compromisso com os direitos humanos e a cidadania em Cabo Verde. Muitos sucessos, parabéns e contamos consigo e com a sua equipa. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Assim, terminamos a cerimónia de posse desejando sucessos a Presidente da CNDHC, agora em Poçada. Muito obrigada a todos pela presença, augurando continuação de bom dia, especialmente a cada mulher aqui presente no ato. Muito obrigada a todos. Aplausos, a todos nos gostam de hereincom事sal, e o E aí 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 E aí